Música Está valendo Boa tarde Vamos falar do Palmeiras hoje Acho que não vamos falar do Corinthians Hoje não tem Corinthians Deixa o Corinthians Depois a gente fala Mas já estamos Aqui juntinho com você Com essa rapaziada toda Boa tarde para o Caio, boa tarde para o Mário Que estão aqui para comentar Para falar sobre o nosso programa de hoje Só para dizer o seguinte para vocês Vocês podem participar Sabe que aqui você pode participar como você quiser O nosso SBT Zap É o 18991437891 Você pode participar E nós vamos colocar sua participação aqui no programa Bom, vamos ao meu programa de hoje Rapaziada, falando do líder Mesmo que o Peixe tenha diminuído um pouquinho Aí a liderança Mas o líder é o Palmeiras O líder é o Palmeiras E o Palmeiras apresentou ontem O volante Ramires Ele tem 32 anos A gente já comentou dele aqui Recebeu a camisa 18 das mãos O diretor de futebol O diretor de futebol Alejandro Matos E o Palmeiras firmou um contrato com ele Até dezembro de 2023 E vamos ver o que ele falou Na coletiva de impressa Vamos lá Estou treinando bastante Na parte física Procurando fazer o melhor Para que eu possa realmente estar à disposição Para os próximos jogos Treino tanto de manhã como à tarde Na parte de dentro Na academia Como fora na parte física Hoje eu já posso dizer que Eu estou bem Vamos dizer 95% Da melhor parte física Continuar fazendo o trabalho Já pensando em treinar com a equipe Para que possa estar à disposição O mais rápido possível Eu tive propostas sim Conversei com bastante equipes A proposta que eu tive do Palmeiras Foi muito interessante Até porque a minha vontade Realmente era de voltar para o Brasil Para atuar no Brasil Para estar perto da família Até porque foram muitos anos longe Especialmente esses 3 anos e meio na China Acabou desgastando bastante Então eu fiquei muito feliz Com a proposta do Palmeiras E foi uma escolha Minha Pessoal De voltar E minha família também Ficou muito contente Então hoje eu estou Muito contente mesmo Eu tive Antes de assinar Eu estive Em contato com o Felipão Conversei bastante com o Matos Me deram a oportunidade De vir aqui Conhecer a estrutura Todo o carinho Todo o acolhimento Que eu tenho recebido aqui Eu espero Realmente Poder fazer o meu melhor Para que Eu retribua Dentro de campo Todo esse carinho Esse acolhimento Que eu estou recebendo aqui Bom rapaziada Se o Ramírez estiver Bem tecnicamente Fisicamente Vai dar o que falar Nesse time do Palmeiras Porque ele é um bom jogador Corre muito Sabe marcar Sabe passar Então ele tem um toque de bola Muito bom Tem um passe muito bom Tomara que ele esteja inteiro Se tiver Vai fazer sucesso Ele tem aquele Como tem no desenho O X-Man Ele tem um xizinho a mais Lá no DNA dele De atleta de futebol Ele é acima da média É um jogador Que mostrou no Chelsea Qualidade Seleção brasileira Não foi feliz Na Copa do Mundo Mas é um volante Moderno Um volante que tem Bom passe Sabe atacar Sabe entrar na área E o Palmeiras Está muito bem municiado Desse atleta A gente só espera Ver como que ele está De tanto tempo Sem jogar Esse é o único problema Jogador de alto nível Não pode ficar muito tempo Sem jogar E ele ficou muito tempo Na China sem jogar Mas Segundo o Luiz Felipe Escolar Ele está 90% Já preparado Para entrar para o jogo E eu acho que é um Baita jogador De um De um Palmeiras Que sempre teve Grandes nomes César Sampaio A gente tem Muitos outros aí Mas um exemplo César Sampaio Que era Surreal Esse volante E ele é desse mesmo nível O Ramiro O Ramiz é um jogador De seleção brasileira Se ele estiver bem É jogador de seleção brasileira E ganhou muito título Eu acho que pela experiência Acho que vale para o elenco também No Chelsea ganhou Campeonato Inglês Ganhou Liga Europa Ganhou Liga dos Campeões Aí teve aquele Mundial Do Corinthians Mas também jogou E jogou bem O jogo É um cara É um cara que chega Eu acho que Vai dar trabalho Na função do Bruno Henrique Que está muito bem na posição É um cara Que está muito seguro Evoluiu muito A minha dúvida É saber se o Filipão Vai realmente Trazer ele Para jogar naquela função Ou se talvez Ele utilize Em alguns momentos Em alguns jogos Três volantes O Felipe Melo E o Bruno Henrique Hoje São incontestáveis no time E o Palmeiras Tem muitas opções Então vamos ver Como o Filipão Vai escalar Mas agrega demais É muito bom jogador mesmo Verdade Bom e agora Vamos falar do São Paulo A gente falou do Palmeiras Chegada do Ramires Estava falando do São Paulo São Paulo tem uma Azurucubaca Uma draga Olha só O Pablo Fez um gol até bonito No clássico Fez um gol bonito Ele estava voltando De uma lesão Ele estava voltando De uma lesão E aí o que aconteceu Fez o primeiro gol dele Do Burumbi Mas também se machucou Olha só Ele fez exames médicos E uma lesão Foi diagnosticada No ligamento Do tornozeiro direito A boa notícia É que ele não vai Precisar passar por cirurgia Já começou o trabalho De recuperação No São Paulo Agora o prazo É de um mês Mas pode diminuir De acordo com a evolução Do atleta O que é que eu penso Em tudo isso O cara está Voltando de uma lesão Quer dizer Você está satisfeito Alegre Porque você está jogando E de repente Você vai para o jogo Mete um gol Sai todo feliz E aí tem mais uma lesão Então é complicado Mas é um mês De repente isso passa De repente o atleta Até pode ter Uma recuperação Até um pouco mais Antecipada Talvez Porque a gravidade Da lesão Não foi tão grande Ele fez gol no clássico E acho que assim Dá uma moral Para o Camisa Nova Fazer gol Voltando de lesão Ainda mais em um clássico Lembrando que o São Paulo saiu na frente E depois permitiu o empate Mas eu acho que assim É isso que a gente falou É realmente Uma fase do São Paulo De não conseguir manter O time titular Que tem ali no papel Jogando Para o time mesmo Criar ritmo de jogo Para os jogadores Começarem a evoluir Então assim A gente imagina agora Que o Toró Deva ter oportunidade Ou se não dá para ele Usar o Pato Como centroavante E o Raniel mais aberto Também Vamos ver que o Cuca Vai decidir Mas sem dúvida É um desfalque ruim E assim Um mês São muitos jogos Em um mês Então o São Paulo Acho que vai sentir falta Do Pablo E a gente espera Que ele volte logo também Porque é a referência Foi contratado para ser O Camisa Nova Para ser a referência Do São Paulo Para fazer gol Imagem forte Da queda dele No jogo de sábado Muita gente ficou Preocupado com o joelho Acho que ele tinha Machucado o joelho Mas o Raniel Segundo o Cuca Mesmo ontem Já te falou Que ele vai assumir A posição do Pablo E só lembrando Que o Pablo É o maior atilheiro Do 2018 ainda Não foi superado Então quer dizer Foi a contratação Mais cara Do São Paulo Na verdade No futebol brasileiro Então é um cara Que ainda não mostrou Para que veio Infelizmente O investimento Foi grande Mas não dá para a gente Avaliar tecnicamente Porque é questão De contusão É difícil avaliar Temos que aguardar Ruim é para o atleta Eu fico sempre pensando No atleta O atleta está animado Empolgado Aí tem mais uma contusão Não é fácil Melhorou o índice De gols Do futebol brasileiro Nesse final de semana Até que essa rodada Foi legal Com os dois gols De ontem Porque ontem Nós tivemos um jogo Fluminense e Ceará Empataram no Maracanã Em 1x1 E com esse resultado Nós tivemos 22 gols Nessa rodada Do Brasileirão Então 2.2 Por partida Vamos ver os gols Olha os gols Já está passando Você está acompanhando O Flú abriu para cá Com o atacante Pedro Esse gol foi anulado Mas aí o VAR corrigiu com justiça O VAR foi lá Entrou em campo Corrigiu com justiça E o Ceará Empatou aos 48 minutos Segundo tempo De bicicleta Rapaz Golás Com o zagueiro Tiago Alves Com o resultado O Ceará Ocupa a 14ª posição E o Fluminense Fica na 15ª Estão bem próximos ali Não sei se dá para ver Coloca na tela inteira Para a gente aí O gol de bicicleta Que esse gol sempre vale ver 2, 3 vezes Para o cara que faz um gol desse Vamos lá Dá uma olhada Olha A plástica Girou bonita Girou bonita Com categoria E com detalhe Zagueiro 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 fez os gols de bicicleta Tem muita gente que fala Ah, mas zagueiro não sabe fazer gol Sabe? Olha aí Tiago Alves fez um golaço Isso no finalzinho do jogo No finalzinho do jogo Então acho que isso foi bom Para o time do Ceará Porque conseguiu um empate Não perdeu o jogo Fluminense que precisava pontuar E tem o time melhor também O Ganso até tomou o cartão E não joga no clássico Contra o Vasco Ele até falou que depois Nem sabia que estava pendurado Uma confusão ali Não sei como o jogador Vai para campo E ninguém fala para ele Que ele está pendurado Não pode tomar amarelo Nunca vi isso Mas enfim O time do Fernandes Diniz O Hernandes Mário É gostoso de ver jogar É gostoso de ver jogar Só que está faltando Produzir resultado Esse ano pelo menos Está faltando produzir Mas é um time gostoso É um time que vai muito para o ataque Falha muito atrás Defensivamente tem muitas falhas Mas é realmente É muito interessante Vamos ver agora com o Nenê Com o Nenê também O Nenê foi apresentado ontem Foi apresentado ontem E está lá agora no jogo Vamos ver Vamos ver como é que vai jogar Pato e Nenê No mesmo time Ganso e... Ganso, Pedro, Nenê Aí tem o João Vitor Tem um time bom Ofensivamente Esse Pedro e esse João Vitor Fazem a diferença Jogam muito Jogam muito Agora ontem eu acompanhei o Ganso Um chutinho para o gol Só Até perigoso Mas um chute só para o gol Muito pouco Muito pouco Ele não chuta muito É característico dele Não vai chutar tanto Vamos ver como é que está O nosso torcedor em casa De repente Vamos ver o que ele está falando Aqui pelo SBT Vamos acompanhar Pode botar na tela aí O Rafael Para a gente ver O Elitão de Turmalina Palmeiras vence O Inter amanhã Ele já está parando Da Copa do Brasil amanhã Dizendo que o Palmeiras Vence o Inter Olha Tem tudo para vencer Amanhã eu vou falar sobre isso Eu já tenho até Os meus favoritos aí Eu não vou ficar no muro não Vou escolher os quatro Que eu acho que vão passar Boa Palmeiras é um deles Fernando Souza Já estou ligado no SBT Esporte Manda um alô aqui para mim Manda se você mandar uma foto Fernando Aí como ele mandou a foto Boa Boa Está aí Fernando Um abraço para você garoto Nossa Amitrosado Amitrosado Não perde o pique O que mais Tem mais gente Armindo São José do Rio Armindo sempre manda Um recadinho Boa tarde O que vocês acham do Santos Vender o Lucas Veríssimo Eu vou responder assim É necessário Sabe por quê? Porque nós não temos dinheiro Então o time mesmo com todo o dinheiro Que está recebendo do Real Madrid pela venda do Rodrigo Mesmo assim a coisa está feia Tanto é que o presidente Teve que ir lá e falar Ó Sampaoli Nós estamos desesperados Preciso pagar você Cara Vou ter que vender Sampaoli Venda mas segura o menino Pelo menos até o final Do Campeonato Brasileiro A exigência que ele fez E é ruim quando o financeiro Atrapalha o técnico No caso do Santos Tem interferido muito Tem interferido muito É verdade Até porque as dívidas chegam E o presidente sabe que tem que pagar E o Marcos Cruz Que é de Araçatão O que falta para o São Paulo Ganhar títulos Jogar mais? Seria isso? Acho que para o São Paulo Falta um conjunto de coisas Inclusive internamente ali Não só no futebol Mas acho que tem uma diretoria Mais centrada Deixar o futebol trabalhar mais Parece que esse ano Com a chegada do Cuca Principalmente Acho que as coisas deram Uma melhorada Vamos ver até onde vai Mas São Paulo ainda precisa Evoluir bastante Para conseguir alguma coisa a mais Tem muita guerra de ego Muita guerra de ego Interna Principalmente da diretoria Entre eles Quando não há muito entendimento Parece que usam A torcida como Instrumento Um instrumento De pressão Então assim Precisa mudar Para o São Paulo ser campeão Precisa mudar De dentro para fora Exatamente É isso aí Termina o primeiro tempo Do SBT Sport Boa Já já a gente tem o segundo tempo Tem muito mais para você Inclusive a sua participação Não vai esquecendo 991437891 Até já De volta com o SBT Sport Agora a gente vai falar do peixe O que? Não falaram nada? Pode falar? Claro Vice líder Ah então tá bom Eu pensei que vocês ficaram meio assim Vice líder Eu achei que ia ser o primeiro assunto Do programa Pois é Deveria Fica a dica aí Rafael O Marinho falou agora há pouco Com a imprensa São 5 jogos do Santos Sem derrota E 3 pontos De distância do líder Vamos ver o que ele acha Desse momento E quando é que vai sair O gol do Marinho Que nós estamos aqui esperando Vamos lá Nossa equipe está pensando Jogo a jogo né Como eu falo com os meninos lá dentro Cada jogo tem que ser uma final Porque a gente precisa Estar vencendo Para que a gente possa sonhar com o título Então a gente tem que A cada jogo Levar como importância Ser uma final de campeonato Porque nos mantém ali perto Do líder Tem que fazer o que a gente Vem fazendo na semana Trabalhando Quietinho Teve esse jogo contra o Bahia Que era um jogo difícil Que até o Me perguntaram lá Se a gente empatasse contra o Bahia Já era um grande resultado lá Eu até dei a resposta depois Porque o time que quer ser campeão Tem que ganhar Fora de casa E pelo que a equipe Criou também no segundo tempo Assim como eles também tiveram chance Mas a equipe que foi mais afetiva Foi a nossa E a gente conseguiu vencer lá Então é onde Nos mantém ali Próximo ao líder Claro também que eu quero Fazer meus golzinhos também né Principalmente quando o primeiro sair Aí Dar aquela tranquilizada Mas O importante é você estar tranquilo Porque não dá para você Ficar ansioso demais Às vezes as coisas não acontecem E vai sair na hora certa Sei que bom esse menino né Sei que bom Legal E um detalhe No sábado ele substituiu Acho que o Uribe Saiu e entrou o Bahia Aí o Santos fez o gol Achou o caminho do gol Foi muito mais ofensivo Que o solteiro pela esquerda Pela direita Então foi bem melhor Com a entrada do Bahia Bom jogador esse Ele é bom jogador E é legal o que ele falou Antes da questão da vitória Fora de casa né Se o time quer ser campeão Ele tem que vencer Fora de casa também E não se contentar Só com o empate Assim como muitas equipes Têm feito no brasileiro né Eu acho que é legal A gente mostrar Essa questão Ofensiva do Santos E os riscos também Que o Sampoli Ele está disposto a correr Para vencer Fora de casa né O Sampoli Ele assume riscos Defensivos muito grandes Quando ele joga Fora de casa Ele arma o time Para frente Ele faz marcação Pressão em cima do time Jogando dentro da própria casa Então eu acho que Isso é diferente Da gente ver no futebol brasileiro É uma coisa É um comportamento diferente Dos treinadores Que estão acostumados Com o campeonato brasileiro né Então Isso está dando resultado A gente está vendo Onde o Santos está na tabela hoje né Vice-liderança É O Marinho falou bem O Caio Pontuou muito bem E É aquela coisa Está vendendo o jogador Para Está vendendo o almoço Para comer a janta Para comer a janta Está bem complicado E é bom que tem o Marinho né Que é um jogador Que dá Felicidade Tranquilidade Para o elenco Um cara experiente E o time do Santos Só precisa se ajeitar né O grande O grande Porém Disso que eu sempre Vou falar aqui É elenco Eu acho que a última vez Que nós tivemos Um time brasileiro Campeão brasileiro Com um elenco Não muito forte Mas conseguiu chegar lá Foi o Atlético Paranaense Não sei se vocês se recordam Sim 2001 Acho que foi O Atlético Paranaense Não tinha um time Latente Forte Mas era um time Que usava o coletivo E tinha alguns jogadores Diferentes Um time naquela época De um bom conjunto Muito 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 Jogadores Coração Valente Era alguma coisa Alã Mineiro Alguma coisa assim Tinha um time interessante Tinha um time muito bom É Mas não era Um elenco muito grande O Santos Está nesse caminho Mas tem mais 28 jogos pela frente Já que nós estamos falando do Santos Só para fazer uma notinha Que o Santos ficou sem hotel A técnica Emile Lima Disparou contra a CBF No Instagram Por quê? Porque a delegação do Santos O futebol feminino Eles tiveram que posar no hotel No saguão de um hotel Olha só Onde o nosso futebol feminino Dormiram na recepção de um hotel em Brasília Então é um absurdo Ontem eu vi aqui O nosso companheiro Que é o Ratinho Detonando a CBF Batendo pesado no programa dele E com razão A gente tem que bater mesmo Porque realmente Olha A Emile foi a última técnica Da seleção brasileira Sim Com um time do Santos Hoje feminino Que é um É um bom time É um bom time É um grande destaque no Brasil E a CBF Deixou todo mundo dormir No saguão do hotel É um absurdo O Hernandes A CBF tem um problema Chamado Não aceita verdades Ela tem um problema Que ela não aceita verdades Eu lembro que Teve um movimento De jogadores Há uns anos atrás Para fazer a ética Do futebol brasileiro Para trazer transparência O que eles fizeram? O Paulo André Foi do nada Foi para a China Foi para o Japão Não sei para onde ele foi Começaram a desmontar Esse negócio da ética Todo mundo que é É do meio E critica veementemente A CBF Alguma coisa vai acontecendo Para ir desmoronando Isso Mas nós temos que bater Temos que falar sim Porque a CBF Precisa apanhar bastante Para aprender É isso Para buscar uma Muito político lá dentro Então a gente tem que apanhar muito Para ver se aprende Bom A gente sempre dá destaque aqui Para atletas Que de repente Estão pontuando aí Cada um na sua modalidade E hoje a gente vai trazer aqui Quem está no destaque Do cenário nacional Internacional É uma menina Essa atleta Que você vai ver Você vai conhecer A história dela Que é a Marcela Vamos ver essa reportagem Vai lá Rafa Marcela tem o basquete Nas veias E atualmente Defende o Santo André A jovem de 14 anos Começou em Arasatuba E se destacou Na equipe do ABC Tanto sucesso Rendeu a ela Uma vaga na seleção E não é só isso Agora ela vai passar Por um período De testes No Junior NBA Ganhei bastante aprendizagem Mas aí Eu falei para minha mãe Que queria jogar Uma liga mais Forte Para eu ganhar mesmo E aí ela Me levou para fazer Peneira em Santo André Com a Ariusa E aí Ela gostou de mim E eu estou lá agora Jogando Jogando bastante Aprendendo bastante coisa Lá com a Ariusa A atleta foi selecionada Em uma peneira da NBA Para treinar em Orlando Nos Estados Unidos Ela vai compor Uma equipe De cinco brasileiras Mesmo com todo o sucesso A mãe e o pai Estão sempre dando Conselhos E puxões de orelha Na jovem atleta Ela tem muito mais benefício Do que na minha época Na nossa época Era tudo muito sacrificado A gente não tinha A internet Que está aqui hoje Para ajudar em tudo Hoje elas têm A internet livre Onde está Os pais têm contato Ela tem tudo Para se desenvolver mesmo Muita informação Muito ginásio apropriado Está pronto Para desenvolver mesmo A gente torce Pelo empenho dela Que ela seja Igual a mãe dela E melhor Hoje E o corneto Diz Quando corneto Sim E o que mais eu faço Também é incentivar Levar para lá Para cá E ajudar No dia a dia Que ela possa ser Uma grande jogadora Marcela tem um talento nato No caso dela Passado de mãe Para filha Ela viveu Junto comigo No meio do esporte E a mãe Queria que decidisse Pelo basquete Ela saia muito bem Na natação No futsal Mas falando Vamos para o basquete Que está dentro da família A adolescente Confessa que se inspira na mãe E está sempre atenta Às cobranças Ela é uma pessoa Bem completa Me apoia bastante Mas nos jogos Quando ela acompanha Sempre dá aquele Puxãozinho de orelha As vezes erra bastante coisa E a gente assiste O vídeo em casa Com calma Porque ela vai me passando Os conhecimentos Que ela tem também A filha já superou A mãe na altura E Márcia acredita Que ela pode crescer Ainda mais Tanto fora Quanto dentro Das quadras Eu acredito que sim Tem tudo para isso E eu ali atrás Empurrando Cutucando Vamos treinar Vamos treinar Para ser melhor do que eu E só para completar a nota O seguinte A atleta já está A Marcela já está Treinando na seleção brasileira A seleção feminina Sub-14 Está treinando Na cidade de Cornélio Procópio No Paraná Eles vão treinar Até quinta Viajam na sexta Para o Equador Onde a competição Será disputada A seleção Está no grupo B Ao lado da equipe Da casa Que é o Equador Do Uruguai E do Paraguai E a estreia Será contra o Uruguai Na segunda Então vamos desejar Boa sorte Para a Marcela Ela é filha da Márcia E do Márcio A Márcia foi jogadora De basquete Também jogou na Unimed Jogava muito A Márcia Jogava muito E filha de peixe Peixinho é Você viu a altura dela? 1,77 O que o Arthur falou Da minha altura E é legal a gente ver A gente ver Tem muito atleta Que se destaca Mas que às vezes Não tem o incentivo De um pai De uma mãe Para realmente Dar aquele apoio Necessário E é muito legal A gente ver Nesse caso Que o pai e a mãe Estão em cima Estão trabalhando Principalmente Em questão psicológica De dar condições Para que ela possa crescer E por ser da região A gente torce Para que evolua E a gente tem destaques Mundiais até Do basquete Aqui que são Aqui da região Então pode ser Mais um nome Bem legal A gente precisa Também torcer Para que a liga Do basquetebol Feminino Seja tão forte Como está tendo Do masculino A gente teve Nos anos 90 Era o melhor basquete Do mundo Era o nosso Tinha Hortência Paula Marta E companhia As meninas As filhas do morto Aqui da Gerarçatuba Também Então assim A gente tem História Do basquete A gente precisa Fortalecer mais Essa molecada Beleza Então vamos voltar Para o SBT Esporte Aqui no nosso SBT Zap Vamos lá Vamos colocar na tela Lucas Henrique De Tanabi Alô Tanabi Terra do meu amigo Osmar Ednandes Esse clássico Entre Corinthians E Flamengo Garante a esperança Do Tibão subir Na tabela É Pode acontecer Porque Corinthians E Flamengo É um jogo Bem Coríntios e Flamengo É o grande teste Para o Flamengo Que está Todo mundo olhando Que goleou Que tem um treinador Europeu É mais para o Flamengo O Corinthians Vai na dele Está em casa É Mas se o Corinthians Ganhar Também dá um Dá um salto Cria mais expectativa Sobe bem Já sobe bem O Jocélio De Santa Atélia Esse Palmeiras É mais forte Que o Ramires Ele está afirmando Esse Palmeiras É mais forte Que o Ramires Pode ser assim Se o Ramires Encaixar direitinho É um grande jogador Todo mundo Que o Palmeiras Está contratando O Jocélio Não faz diferença O Palmeiras Cada reforço O problema é saber Aonde ele vai jogar Esse é o problema Esse é o grande problema Adial Elias Ilha Solteira Boa tarde Galera Nota mil Não perca o programa A audiência altíssima Ilha Solteira Que bom rapaz Alô Barreto Boa Adiel Ouça isso Barreto Ouça isso Estamos vendo Lá Ilha Carrilho Tem que sair do Corinthians O que acham? Eu acho que ainda não Acho que ainda tem que dar Apesar de eu Particularmente Não estar satisfeito Com o rendimento do Corinthians Ele ganhou o título no ano Ele não está horrível No campeonato Está na posição ali Que a gente imagina Que o Corinthians consiga Eu acho que não é o momento ainda Bário Tem que sair ou não 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 né De jeito nenhum Eu também acho que não Mercado não tem ninguém Trazer quem? A Belbraga? Pelo amor de Deus Do jeito que o mercado está Às vezes é melhor ficar quietinho Com o Cariri mesmo Que pelo menos Com um a zero Ou zero a zero Ele vai pontuando Ele já conhece o time Cobrar para ele evoluir Para evoluir Gente estamos indo embora Quem está chegando É a Mira Filizola Com o SBT e você Um abraço para todo mundo Um abraço para a galera Para quem não almoçou Bom almoço Para aqueles que já almoçaram Torça que a gente só almoçar ainda hoje Tchau 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 Tchau